Quebra o álcool E não precisa de ajuda quando quer fazer Ele só faz o impossível acontecer Porque tem todo o poder Ele manda e não é mandado por ninguém A honra e a glória e o poder só Ele tem É o mesmo de hoje e eternamente Não mudou e nem vai mudar Porque é o Deus de já Já vai curar, já vai fazer Milagre acontecer Já vai cumprir, já vai agir Se você crer Já vai tirar você do lado anonimato Já vai fazer você aparecer no palco Adora Ele porque Ele está aqui nessa noite Aleluia, glória, Deus Ele manda e não é mandado por ninguém A honra e a glória e o poder só Ele tem É o mesmo de hoje e eternamente Não mudou e nem vai mudar Porque é o Deus de já Já vai curar, já vai fazer milagre acontecer Já vai cumprir, já vai cumprir Já vai cumprir, já vai agir Se você crer, já vai cumprir, já vai cumprir Já vai cumprir, já vai cumprir, já vai cumprir Já vai cumprir, já vai cumprir Até agora